Regima Grécia do Estado de Alagoas, uma situação de homicídio que foi registrada na manhã de ontem envolvendo duas cidades, Lagoa da Canoa e Craibas. A vítima, Wilson Rodrigues da Silva, de 22 anos, segundo os familiares de Wilson, ele foi raptado por volta das 9h20 da manhã de ontem na comunidade de Lagoa do Mato. Segundo as informações, o homem teria tido a casa invadida por quatro indivíduos, possivelmente, em um carro de modelo HB-20 da Hyundai. Os homens teriam colocado o Wilson dentro do automóvel e logo os parentes ouviram o disparo de arma de fogo. Os homens que estavam encapuzados logo em seguida saíram em disparada. A polícia militar foi acionada e constatou toda a situação. Logo em seguida, era por volta das 11h da manhã, quando o corpo da vítima já foi encontrado crivado de balas em uma estrada vicinal na zona rural de Craibas, mais precisamente nas proximidades do povoado Urussu. Segundo as informações da própria polícia militar, que atendeu a ocorrência, nesse caso, já na zona rural de Craibas, quando os militares chegaram na comunidade da zona rural daquele município e localizou o cadáver aparentemente informado pelo Copom de que tinha sido uma desova que teria acontecido há poucos instantes. Os moradores da região não souberam informar qual carro que passou naquele momento e, posteriormente, o corpo apareceu na estrada vicinal, aí como você observa nas imagens. Em seguida, o Instituto de Criminalística, a Polícia Científica e o IML foram acionados para o local para fazer o recolhimento do corpo. Até o presente momento, não se tem informações das motivações e por que esse homem teria sido raptado da casa de familiares lá na comunidade de Lagoa do Mato, na zona rural de Lagoa da Canoa. O corpo já foi recolhido para o IML e passará por necropsia e, em seguida, será liberado para sepultamento. A investigação do crime agora fica a critério da delegacia da cidade de Craibas. Isso porque o corpo foi desovado justamente em uma comunidade que é a zona rural daquele município. Max Farias, eu retorno com você nos estúdios.